Chega ele, Alfredo Neto, com as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Meu amigo Alfredo, o que acontece com as nossas queridas mulheres, as nossas moçoilas, senhoritas e senhoras? Estão perdendo a compostura, meu amigo Alfredo Neto? Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Aí o bicho pegou, a amizade acabou depois que jogaram água no chope da outra. Tomaram aí o marido da outra, a outra começou a curtir as fotos do companheiro da outra, virou um verdadeiro tendel entre as mulheres que eram amigas até seis meses atrás e aí começaram a virar inimigas. Tudo por conta, como elas chamam na gíria da malandragem, talaricagem. A autora dos disparos de ontem, identificada como Ana Carolina, de 22 anos, relatou para a Polícia Militar que ela teve um companheiro tomado pela vítima alguns anos atrás e desde então ela vinha curtindo as fotos do atual companheiro dessa inimiga. E desde então as duas vinham discutindo, sendo ameaçadas uma a outra. E na manhã de ontem, a autora dos disparos foi surpreendida pela inimiga que foi até a casa dela no bairro Vila Piloto, aonde ameaçou quebrá-la de pau se caso ela voltasse a curtir as fotos do marido da outra no Instagram. Virou um verdadeiro tendel, essa mulher de 22 anos que faz programas sexuais e tem um caso com um homem, conseguiu um revólver calibre .38 e na companhia de uma outra colega, foram com a moto CB300 no bairro Vila Alegre, aonde efetuaram vários disparos de armas de fogo contra um grupo de mulheres que estava sentada na calçada. O tiro não acertou a autora das ameaças, mas sim uma colega que estava sentada ali na calçada junto com a família. A mulher de 27 anos teve um dos dedos atingido pelo disparo de arma de fogo, foi socorrida pelo SAMU, levada para o Hospital Auxiliadora por conta do risco de perder o dedo, aonde ficou em observação. A polícia militar, por meio da Força Tática e o Getam, fizeram rondas para tentar prender as duas mulheres autoras dos disparos de arma de fogo. A Força Tática conseguiu localizar a mulher de 22 anos, autora dos disparos de arma de fogo, só que ela não estava mais portando o revólver. A mulher confessou aos policiais que teria disparado contra a residência após ter sido ameaçada pela ex-amiga por conta de ciúmes e não estava arrependida, que ou era ela matar ou morrer. Após o flagrante feito, a mulher foi entregue na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi presa em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. Após entregar esse flagrante na DEPAC, a Força Tática voltou a fazer rondas de Israel. E, nesse momento, eles conseguiram localizar a comparsa que pilotava a moto no momento do disparo da arma de fogo. A mulher, de 23 anos, foi presa dentro da residência dela. Quando ela retornou para pegar algumas roupas, no momento em que ela tentava sair da residência, ela foi surpreendida pelos policiais militares que deram voz de prisão para ela. Ela foi levada a DEPAC e foi presa também em flagrante por co-participação, como comparsa, nessa tentativa de homicídio. As duas mulheres vítimas desse atentado prestaram depoimento para os policiais militares, uma ainda no hospital, por conta do atendimento médico, devido à lesão que levou. Dentro da residência, várias manchas de sangue. Por pouco, outras pessoas que não tinham nada a ver na briga dessas mulheres, não foram alvejadas pelos tiros e, infelizmente, os policiais não conseguiram localizar a arma de fogo, já que a atiradora relatou para os policiais que ela teria conseguido esse revólver com o homem com quem ela tinha um caso. Esse homem teria emprestado a arma, acompanhado o atentado, e assim que elas realizaram o atentado, elas devolveram o revólver para ele e ele teria fugido em um veículo siena de cor preto. Os policiais fizeram rondas na tentativa de localizar pelos endereços onde ela passou, que eles se encontravam frequentemente, mas não foi possível localizar esse homem. O caso vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que fica no bairro Vila Piloto, e é responsável por investigar aquela área e também pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, e pelo Núcleo Regional de Investigação da Polícia Civil, já que mais pessoas estão envolvidas nesse caso e a polícia precisa saber quem são elas, e é claro, por conta da proximidade das pessoas envolvidas com o crime organizado, para evitar que esse caso tome uma proporção imaginável, já que essa briga não parou com a prisão, Israel. Essa briga ainda vai ter outros capítulos e, infelizmente, não vai ser fácil, não vai ser coisinha leve na página policial. Tchau, Israel.